Doutor Alan continua comigo, doutor Alan, vamos botar aqui o bastidor, logo que aconteceu esse crime, por volta de uma hora da tarde lá no heliponto, muita gente já falou assim, ah, isso é histórico no Rio de Janeiro, ah, é bicheiro matando bicheiro, é contravenção com a contravenção, a polícia não vai gastar o tempo dela pra prender, porque assim, eles vivem nessa guerra. Mas poucos momentos depois já começaram a aparecer essas imagens, se eu não me engano foi a equipe do doutor Moisés, posso estar aqui errada, a doutora, ela pode me corrigir, aí a polícia faz um trabalho de formiguinha, porque os caras saem do recreio, vão até a casa da ex-namorada, a namorada do tal, do policial, e a polícia vai pegando imagem por imagem, comércio por comércio, e consegue traçar praticamente uma novela, da onde eles saíram, um pouco antes, aquela imagem do poste, e acaba identificando rapidamente os quatro participantes. Agora a gente tem a primeira prisão, e isso é uma resposta de uma, de uma, uma resposta, vamos falar a verdade, diferente do que a expectativa do povo tinha, de uma coisa cultural no Rio de Janeiro, de que a contravenção mata um outro, é bang bang, nada acontece, não é, doutor? É, eu tenho que aí ser justo, assim que eu fui chamado para assumir a Secretaria de Estado da Polícia Civil, o governador, ele me deu algumas metas, combate à milícia, combate ao crime organizado, não admitir qualquer tipo de ação dentro da cidade que parecesse que a gente ficasse inerte, omisso, que gerasse uma sensação de impunidade no Rio de Janeiro. Então eu me comprometi com o governador Cláudio Castro, e a gente vai cumprir a nossa estratégia. E dentro dessas estratégias, qualquer tipo de crime organizado, seja do tráfico, seja da milícia, seja de contravenção, que queira enfrentar o Estado com assassinatos, seja da menina, seja de um outro traficante no meio da cidade do Rio de Janeiro, é óbvio que vai chamar a atenção. E assim, a gente pode ter um cobertor curto, sim, mas em momentos desses, a polícia se desdobra, a polícia se supera, e aí eu tenho que dar os parabéns à delegacia de homicídios, ao doutor Roberto, ao doutor Moisés, diretor e titular, que estão se empenhando pessoalmente para que dê a resposta que a sociedade espera. Então, assim, é uma resposta para quem confiou na nova gestão da polícia civil, para o governador Cláudio Castro, é uma resposta para a sociedade que esses crimes não ficarem impunes. A nossa vontade, o nosso empenho não vai faltar para que esses crimes cessem no Rio de Janeiro. Doutor, eu sei que você não pode falar sobre a estratégia da chegada dele aqui no Rio, mas foi montado um forte esquema de segurança para ele chegar até aqui, né? A partir do momento que ele está sob a guarda da polícia, a gente não pode imaginar que ele tem algum tipo de agressão física ou letal à sua pessoa. É um dos autores, é uma prisão importante, é mais um passo nessa investigação que a gente, com muita competência, com muito trabalho, no dia a dia das equipes da delegacia de homicídio, vem buscando essa resposta para a sociedade. E a gente acredita que com esse passo, a gente vai andar ainda mais nas investigações. Está marcada hoje uma coletiva às 17 horas, onde os detalhes dessa operação serão falados.